Um jovem de 18 anos foi preso hoje pela Polícia Federal em Teresina, suspeito de adquirir cédulas falsas por via postal. A polícia agiu junto com os correios e fez a prisão no momento da entrega da encomenda com o dinheiro falso, que vinha de São Paulo. Ao todo, eram cinco notas de R$ 200, somando R$ 1.000. O preso foi encaminhado para a cadeia pública de autos.